Vamos lá então, capítulo 6, várias advertências aqui, várias. Então há um título colocado, títulos colocados aqui no Salmo, advertência, 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 quatro vezes advertência, quatro advertências, quatro blocos, Salmo não, provérbio, você vai me ver trocar muito, vai me ouvir trocar muito aqui ainda, né? Eu fiquei viciado em Salmos, no livro do Salmo, mas aqui, nesse capítulo de provérbios, provérbios, aparecem quatro divisões bem grandes, bem definidas aqui, e eu já disse para você que geralmente, quando há um negrito na primeira letra do verso, ali é uma divisão, é mais ou menos assim. A primeira divisão, são várias advertências, mas a primeira divisão, fala sobre o ser ou servir de fiador. Mas pastor, não dá mais para ser fiador para ninguém? O que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, está dizendo uma coisa bem dura, né? Vamos explicar aqui. Filho meu, continuam as mensagens para o filho, né? Filho meu, Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, olha só, você foi fiador, Então, agora, pois, faze isso meu filho, livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro e vai, e prósta-te e importuna o teu companheiro, não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras, livra-te como a gazela da mão do caçador, foge, né? E a ave da mão do passarinheiro, foge, foge de ser fiador. Aqui eu vejo dois conceitos, a Bíblia vai falar aqui, o provérbio ainda vai falar sobre dívidas e tudo mais, mas aqui é um conceito muito interessante sobre essa questão de ser fiador ou não. Recentemente, né? Eu pedi oração pelo meu filho, estava procurando uma casa, eu tinha orado de manhã aqui, pedi, vários oraram, obrigado, ele conseguiu um apartamento, num bom lugar, por um preço muito bom. Agradeço as orações. Mas eu fui o fiador. eles consentiram em que o mesmo namorando na mesma cidade fosse o fiador. Eu tenho um terreno, coloquei ali como base para esta fiança, né? Mas como não ser fiador de ninguém, então há um princípio. Há outros capítulos aqui, ou versos, que falam sobre essa questão do fiador. E a gente tem uma ideia geral. Por que não ser fiador? Quando ser fiador? Ah, mas fala assim, há 11, se eu não me engano, vai falar um pouquinho sobre isso. Então, você deve ser fiador para o seu amigo quando ele estiver numa situação ruim. Se você tiver dinheiro, não seja fiador se não tiver dinheiro. Eu sei que meu filho vai pagar. Eu sei que ele vai pagar. Mas, se ele não pagar, tem o terreno. Eu não tenho problemas. Não é? Não tenho problemas. Lá o terreno. Mas não seja fiador se você não puder ter o dinheiro separado. dessa ideia bíblica. Se você tem o dinheiro separado enquanto estiver o período da fiança, não é? Enquanto estiver esse período, o dinheiro tem que estar separado. Porque se, porventura, a pessoa não pagar, você tem ali. O imprudente é aquele que é fiador e não tem o dinheiro para pagar. O amigo está em perigo, está numa situação ruim, o amigo, vai lá. Aqui diz assim, o estranho, né? Você empenhaste a palavra para o estranho? Está maluco? Você não tem? Você corre lá e diz que você não vai ser mais fiador. Não durma antes de você resolver esse assunto e foge disso como a caça, foge do caçador. Foge? Por quê? Você já imaginou. Você fala, não, eu vou pagar. Eu não sei se você já teve gente que disse assim, olha, eu vou te pagar, segunda-feira eu pago. Eu já tive isso e como colega, uma pessoa que eu conheci há muitos anos, não é? Faz tempo isso, há muitos anos. E a pessoa disse, olha, segunda-feira eu te pago, eu vou receber um dinheiro e eu dei o dinheiro. Felizmente, eu tinha uma reservinha, eu sempre tenho uma reserva. Eu tenho sempre no banco uma reserva de três meses no mínimo. Se acontece alguma coisa, e se a gente fica desempregado? Esse é um conceito de orçamento que eu tenho. você pode ter o seu. Eu guardo um pouco todos os meses, para fazer um fundo, para pagar a minha casa. Eu não tenho uma casa ainda minha, estou pagando, do banco por enquanto. Mas é assim que a gente faz. Tem dinheiro? Ok. Guarda o dinheiro, deixa lá separado. Se houver um problema na fiança, se a pessoa não puder pagar, então você tem. Então nunca seja fiador se você não tem dinheiro. Ah, mas eu tenho um apartamento que eu moro. É seu? Você poderá ser despejado se a dívida desse indivíduo for muito grande. Então, para estranhos, dê. Não empreste, não seja fiador. Dê. Olha, eu preciso de cem mil reais. Olha, eu tenho trezentos reais aqui, eu posso te dar. Pronto. Eu tenho cem reais, posso te dar. Está aqui. Eu não posso te emprestar, porque eu não tenho. Está aqui. O que eu posso te dar, nunca mais fale comigo. e esse colega que disse que ia me pagar segunda-feira deve ser como aquele que prometeu para você também. Não pagou. Esse é o problema. E ele vive fugindo de mim. Aí um dia eu chamei e falei, escuta, esquece. Já passou tanto tempo. Esquece isso. Nossa amizade é mais importante. Aí ele começou a me cumprimentar de novo. Agora, cuidado para ser fiador. Você pode quebrar toda a sua vida. Seja fiador, fiadora, quando? Quando você tem como separar esse dinheiro. a Bíblia é bem prudente nisso. Segunda advertência. Eu sempre dizia nas palestras para jovens, eu fui durante 11 anos diretor de jovens de São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, e aí, em São Paulo, vários lugares. E nos seminários, e até hoje eu digo ainda, meio brincando, mas é verdade, para a moça, para o rapaz. Digo assim, você vai procurar uma moça? Vai procurar um rapaz? Primeiro vê se ele tem cheiro, se ela tem cheiro de suor. Ai, pastor, que coisa nojenta. É uma brincadeira, mas é uma coisa séria. Veja se essa pessoa não tem medo de trabalhar. E a Bíblia diz aqui, vai ter com a formiga, o preguiçoso. E preguiçosa. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estilo, prepara o seu pão. Quer dizer, na época em que não tem, na época que tem, ela prepara, para a época que não tem. Ela junta alimento. Um exemplo. E o resultado? Se você não fizer isso. Oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Ah, não dá, não dá, não dá. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Ah, você vai ficar pobre. Vai dormir um pouco, um pouco tosquenejar, um pouco cruzar os braços e repouso. Não. Moça, rapaz, dá uma cheirada. É uma cheirada, uma parábola, podemos dizer assim. Mas veja se a pessoa trabalha. Você não trabalha, não ganha. Alguns acusam o evangelho de ser capitalista. Não, se não trabalhar, não ganha. Está aqui, claro. Trabalhe. Mas levante-se, seja empreendedor. Eu, se fosse, ficasse desempregado, eu pensei em algumas coisas. Eu montar uma empresa de limpeza. Limpeza nas casas. E organizar um grupo de mulheres, de homens, para fazer como fazem nos Estados Unidos. O housekeeping, house cleaning. Vai lá, limpa a casa, duas horas. casal, vai embora. E recebe o seu dinheiro. Limpa quatro, cinco casas por dia. Eu talvez faria isso. Ou um pet. Um pet. Tanta gente com animaizinhos. Como lavar, como cuidar. não seja preguiçoso, preguiçosa. Não tenha um bom fim. Aqui, a maldade. Contra a maldade, nós vamos ser implacáveis, pessoas más. Perversidade da boca, diz aqui, o homem de Beliel, a pessoa que não presta. A pessoa que não é verdade, o homem viu. O homem é mulher, né? Então, perversidade na boca, assina com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. Uma pessoa má, que demonstra nas suas atitudes. Seis coisas o Senhor aborrece. E a sétima, sua alma abomina. Quais coisas? Olhos altivos. Todo mundo está debaixo da minha visão. Eu sou maior que todos. Língua mentirosa. A Bíblia fala sobre isso. Alguns dez mandamentos. Mãos que derramam sangue inocente. Você não precisa matar uma pessoa. Basta você dizer assim, você morreu para mim. Você mata alguém assim. Já pensou aqui. Matou. Pronto. Coração que trama projetos iníquos. Pessoas que sempre estão projetando alguma coisa por trás. Algum segundo. Segunda visão. Segunda interpretação. Pés que a correr para o mal se apressam. Testemunha falsa que profere mentira. Mentira aparece duas vezes aqui. E que semeia contendas entre os irmãos. Críticas. Horrível isso. Daria para falar isso daqui um dia inteiro. E finalmente ele diz assim, filho meu, guarda o mandamento do teu pai. Verso 20. E não deixes a instrução da tua mãe ata-os perpetuamente no coração. E ele vai falar aqui sobre a mulher. Duas coisas. A prostituta ou a prostituição e o adultério. A prostituição é aquilo que você paga fora. E ele diz assim, a prostituta trabalha pelo pão. Coisa qualquer. A dúltera ou o adúltero, não. É por dinheiro. Quantos homens têm dado golpes em mulheres? Quantas mulheres têm dado golpes nos homens? E aqui fala bem claro isso. A mulher adúltera reduz você à pobreza. E a prostituta leva você para o caminho longe. Assim será com o que se achegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo. Arrasta o caráter e a reputação. E o verso 32. O que adultera com a mulher o homem que adultera está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. achar açoites, infame, opróbre e tudo mais. É cuidado. Então, admonestação, advertência contra o ser fiador, contra a preguiça, contra a maldade, sete coisas. E aqui contra o adultério. Prostituição, você paga lá uma quirelazinha. Pronto. O adultério com a esposa do teu vizinho, sei lá, com o marido da outra casa. sempre tem uma coisa ruim no final. Então, conselhos maravilhosos. Que Deus nos abençoe. Possamos colocar esses conselhos no coração. Aqui, atas perpetuamente no teu coração. Vamos orar? Pai querido, aqui estão algumas advertências bastante importantes na área financeira, Senhor. Na área do trabalho, do empreendedorismo, na área da maldade, na área da porneia, da prostituição, da luxúria, da lascivia. Que o Senhor possa nos ajudar a entendermos esses lindos conselhos para termos uma vida e espelharmos Jesus para as pessoas. Em nome de Cristo. Amém.